Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a eletrostática. Nós vamos falar sobre a força elétrica. Existem três tipos de forças de campo. A força gravitacional, a força elétrica e a força magnética. Então hoje, vamos para a força elétrica, vem! Olha só, a força elétrica, como eu disse, ela é uma força de campo e ela é muito parecida com a força gravitacional que foi formulada, foi equacionada por Newton. Bom, até tem uma história de que o Coulomb, ele só conseguiu. Enunciar a lei de Coulomb, ele só conseguiu chegar à equação da força elétrica depois de ter tido acesso à obra de Newton. As obras de Newton foram levadas para a França por Voltaire. Voltaire foi ao enterro do Newton e, quando estava na Inglaterra, ele pesquisou sobre o Newton e levou as obras para a França. O Coulomb teve acesso a essas obras e resolveu aplicar a equação da gravitação universal aos experimentos que ele fazia com eletricidade. Só para ilustrar para vocês, dá uma olhada na equaçãozinha de Newton. Está vendo? A equação de Newton diz o quê? Que força gravitacional é proporcional diretamente ao produto das massas e, inversamente, ao quadrado da distância. Agora, o Coulomb, ele vai pegar isso e vai aplicar a mesma equação à força elétrica e vai perceber que funciona. Agora, tem uma diferença nas equações, é claro. Mas, vem comigo, ó. Primeira coisa que você não pode deixar de lembrar é cargas de mesmo sinal sofrem repulsão. Cargas de sinais opostos sofrem atração. Positivo, positivo, repele. Negativo, negativo, repele. Positivo, negativo, atrai. Negativo, positivo, atrai. Mesmo sinal, repulsão. Sinais iguais, atração. Vamos imaginar, então, uma situação em que eu tenha uma força Q positiva e uma carga Q positiva e uma carga Q negativa. Então, é natural que você me diga o seguinte. Virgílio, nesse caso, então, nós temos atração, certo? E eu vou dizer para você, certo. Então, existe uma força atrativa da carga Q na Q e da Q na Q. Algo importante que vocês não podem esquecer de forma alguma é que aqui a gente tem um par ação-reação. Então, essas duas forças, elas são sempre iguais em módulo. Tá certo? Elas são sempre iguais em módulo. Não é porque essa carga aqui é positiva que ela oferece ou aplica uma força maior. De jeito nenhum. Tá certo? Então, essas duas forças são iguais em módulo. O que o Coulomb percebeu? O Coulomb percebeu que a força elétrica, a força elétrica, ela é proporcional diretamente ao produto dessas cargas e inversamente ao produto entre as distâncias. Mas como a distância da carga 1 para 2 é igual a da 2 para 1, então, D vezes D dá D ao quadrado. Virgílio, essa força, qual é o sinal dela? É positiva ou negativa? Eu poderia te responder assim. Eu poderia te responder que força é sempre dada em módulo. A força, ela pode até entrar negativa numa equação, mas quando você vai colocar ela numa resposta, ela é sempre dada em módulo. Mas, para você nunca errar isso, presta atenção. Sempre que você tiver uma dúvida, se determinada grandeza é positiva ou negativa, você não pode ficar com essa dúvida. Então, existe um truque matemático, se os matemáticos me ouvirem, eles ficam loucos, mas existe um truque matemático para você não ter que pensar no sinal. Então, esse truque é chamado de módulo. Então, você vai colocar, olha só, o Q em módulo. Ah, Virgílio, então não importa se ele é positivo ou negativo, né? Perfeito. E você vai colocar o Q em módulo. Porque daí, se você mesmo que você enfia ele aqui negativo, ele aqui positivo, sempre vai ser o positivo. Ah, legal. Ô, professor, por que que você colocou... Não entendi. Por que que você colocou Qzão e Qzinho? Boa pergunta, frescura. Mas, eu adoro isso. Por que que eu adoro isso? Porque, olha só, o Qzão, eu vou dizer, que é a carga geradora de campo. Então, eu gosto de chamar de carga de campo. Mais pra frente, nas aulas mais pra frente, nós vamos ver o que é campo elétrico, e isso vai entender melhor, porque que eu ponho diferente. E o Qzinho? Ah, o Qzinho é a carga de prova. Virgílio sempre vai ter isso nas questões? Não, senhores. Pode ser Q1 e Q2, QA e QB, enfim, Q e Q linha, não importa, tá? Carga de prova, carga de campo. Já sabemos que a unidade de carga é Coulomb. Tá vendo? A unidade, Coulomb. Legal. O D é a distância. Então, se você ainda não entendeu daqui, você vai copiar aí, ó. É a distância. A distância é em metros. Virgílio, eu vou sempre usar em metros? Não. Não, não precisa sempre usar em metros. Mas você vai ter que pensar. Então, eu sempre digo isso aos meus alunos, hein? Se você parar, tiver que parar pra pensar, se naquele exercício você pode usar em metro ou centímetro, não pense, transforme pra metro. Tá certo? Transforma, coloca no sistema internacional. O professor, quem é o K? O K é a constante colombiana. O K, galera, essa constante, ela depende, é lógico, né? A gente foi saber o valor dela bem mais pra frente, tá? O Coulomb não sabia o valor dessa constante. Essa constante colombiana, ela vale, ela é calculada a partir da permissividade elétrica do meio. Tá certo? Então, a partir da permissividade elétrica do meio. Se esse meio for o vácuo, então, isso aqui é K0. Tá bom? Permissividade. Nós vamos ter uma aula pra falar sobre permissividade elétrica. Esse sujeito aqui, ele vale aproximadamente 9 vezes 10 à nona newton metro quadrado coulombo quadrado. Virgílio, eu preciso saber isso? Não, isso aqui é valor dado. Então, aqui, permissividade. Fechou? Legal. show de bola. Então, aqui a gente tem a constante. Essa parte, a eletrostática, ela mede muito do vestibulando, ela vai medir muito de você a capacidade pra você trabalhar com a equação, sem necessariamente ter números na equação. Isso quer dizer o quê? Você vai ter que substituir uma coisa na outra. Por exemplo, dobrou a carga, dobrou a força. Dobrou essa carga e triplicou essa. Sexto, duplicou a força. Tá bom? Ficou duas vezes menor uma das cargas. Caiu duas vezes a força. Esse tipo de raciocínio ele é muito importante e a universidade busca muito. Então, essa é uma parte que cai bastante nos vestibulares. Aqui, a grande dificuldade não está em você perceber a relação das cargas com a força. Por quê? Diretamente proporcional. Tá certo? Agora, e a distância? Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar uma seguinte situação em que para uma distância D a gente tem uma força F. A gente tem que lembrar que a força ela é proporcional ao inverso da distância ao quadrado. Tá bom? Assim como é na gravitação também. Bom, Virgílio, então tá. Então, para uma distância D nós temos uma força F. Perfeito. Então, eu vou lá e mexo essa distância, olha só. E eu chego a esse ponto aqui no meu plano cartesiano. Ó, cheguei a este ponto. Aí, eu quero que você pense para mim e se eu colocar aqui 2D e 3D? Ah, Virgílio, e 4? Legal. E 9D? Vai pensando ou se quiser pausa o vídeo. Ah, Virgílio, eu vou fazer isso, eu vou pausar. Pausa. Pausou? Aí. Se você pausou, talvez você tenha percebido que se a força é proporcional ao inverso do quadrado da distância, então, se eu dobrar a distância, a força, ela fica 4 vezes menor. Ah, Virgílio, então ele vem para cá, ó. tava F, vai virar F sobre 4. Perfeito. Então, bom, e se eu triplicar a primeira distância? Ah, se você triplicar a primeira distância, então vai dar F sobre 9. Legal. então aqui, ó, F sobre 9. Você quer pausar o vídeo e terminar a tabela? Termine. Eu não vou usar mais. Ó, vamos só, vamos só, terminar ali. se a distância então for 4 vezes maior, a força vai ser 16 vezes menor. Se a força for 9 vezes maior, então, se a distância for 9 vezes maior, a força vai ser 81 vezes menor. Ah, que legal. E se a distância for metade? bom, se for metade da distância, então a força fica 4 vezes maior. Se você terminar o gráfico, então imagina que o gráfico fique assim, ó, vamos pegar que esse gráfico tem uma margenzinha de erro aqui. você mede, obviamente, no laboratório, tal. você percebe uma coisa muito importante, esse gráfico, ele não é uma linha reta, tá vendo? Ele não é uma linha reta, então quando você fizer o desenho do gráfico, você vai perceber que ele vai dar algo assim, ó. Olha só, a minha capacidade de fazer isso aqui é impressionante, ó. Tá vendo? Então ele vai dar uma figura assim. Assim será o gráfico sempre da força. Ah, Virgília, então quando a gente for trabalhar com o trabalho da força elétrica, tem que tirar a área desse gráfico? Tem sim. Tá certo? Bom, aí você me pergunta o seguinte, você comenta, fala, Virgílio, eu não consigo entender como que isso vai aparecer em uma prova de vestibular, em uma questão de olimpíada ou qualquer coisa do tipo. Então, assim como em quase todas as aulas, vamos resolver alguns exercícios. Tá certo? vamos lá? A questão número 1 vai aparecer aí pra você e eu vou ler ela rapidinho enquanto eu pego os dados, tá certo? Então vamos lá, ó. Duas pequenas esferas condutoras idênticas estão eletrizadas. A primeira esfera tem carga 2Q. Então vamos lá, ó. Vamos chamar de QA. QA vale 2Q. E a segunda com carga 6Q. Então QB vale 6Q. As duas esferas estão separadas por uma distância D e a força eletrostática entre elas é F1. Então a distância é D e a força é F1. Então, 2Q. Bom, então isso daí tá dando pra gente o quê? A primeira situação. Beleza? Depois ele fala assim, em seguida, as esferas são colocadas em contato e depois separadas por uma distância 2D. Nessa nova configuração, a força eletrostática é F2. Então vamos lá, ó. Então vamos chamar de situação 1, tá bom? Aí a gente vai pra segunda situação. Na segunda situação, as cargas são colocadas em contato, a distância é dobrada e eu quero saber quanto vale F2. Vou relembrar vocês uma coisa. Eu tenho uma carga de 2Q e uma de 6Q. Eu coloco em contato. Coloquei em contato, o que acontece? Você tem um processo de eletrização, que a gente chama de eletrização por contato. As cargas tendem ao equilíbrio. Então, as cargas elétricas vão se ajustar ali e quando eu separar, porque coloquei junto, soma as cargas, dá 8. Quando eu separar, a gente vai ter 4Q aqui e 4Q aqui. Lembraram disso? Então, agora vamos fazer. Então vamos lá. Sai daí. A força é K vezes Q vezes Q sobre D ao quadrado. E no outro caso também. A força é K vezes Q vezes Q sobre D ao quadrado. Agora vem comigo. Vamos lá. F1 então vai ser K vezes 2Q vezes 6Q dividido por D ao quadrado. Então, a força F1 vai ser 12 vezes K vezes Q Q Opa K Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Eu achei F1. Achei F1. Está vendo? Essa questão não tem números. Achei F1. Vamos para o F2. Ah, o F2 ele vai ser K Q' Q' vezes QB' dividido por D' ao quadrado. Bom, mas agora o Q' vale 4Q. E o QB' 4Q dividido por 2D tudo ao quadrado. Hum, então eu tenho que F2 é 16K Q quadrado dividido por 4D ao quadrado. Perfeito. Então a gente tem que F2 vale 4K Q quadrado sobre D quadrado. De cara você pode já entender que o F1 é 3 vezes maior que o F2. Então a gente já pode, ó, o F1 é 3 vezes maior que o F2. Mas Virgílio, eu quero mostrar para o corretor que eu estou sabendo fazer. Tá bom? Você quer mostrar? Então você faz assim, ó. F1 sobre F2. Quanto vale F1? 12 K Q quadrado D quadrado dividido por 4 K Q quadrado D quadrado divisão de fração. Vamos lembrar da matemática? Conserva um numerador 12 K Q quadrado D quadrado e multiplica pelo inverso do denominador que é D quadrado 4 4 K Já deu para ver aí que legal? Porque olha só o D quadrado tchau o K Q quadrado tchau também, ó. Então a gente tem que F1 dividido por F2 é 12 sobre 4 Então F1 sobre F2 é igual a 3 ou F2 é F1 sobre 3 ou F1 é 3 vezes F2 Show de bola? Vamos para a próxima? Vem! A próxima questão vai aparecer para você aí Ela eu gosto muito Ela diz o seguinte Duas cargas elétricas pontiformes Q1 e Q2 que vale 4Q1 estão fixas os pontos A e B distantes 30 cm Legal Em que posição deve ser colocada uma carga Q3 que vale 2Q1 para ficar em equilíbrio sobre a ação somente das forças elétricas Gente, o que significa equilíbrio? Vamos lembrar disso aqui hein? Para mim por favor equilíbrio significa sem aceleração significa repouso ou movimento retilíneo uniforme significa estado de inércia significa resultante das forças igual a zero Eu quero que a resultante em Q3 seja zero Virgílio Q3 é positivo não é? É E Q1 também não é? É também Ah, então existe uma força de repulsão de 1 em 3 Perfeito Ó Força de 1 em 3 de repulsão E o Q2 também faz uma força de repulsão no Q3 porque o Q2 é positivo e o Q3 também Ah, perfeito Então aqui nós temos uma força de repulsão que eu vou chamar de F2 3 Ah, Virgílio então ficou simples É, difícil não ficou não Ó Porque o que que você vai fazer agora? Pra essa situação valer pra força resultante ser igual a zero Então é importante que você perceba que F de 1 em 3 tem que ser igual a F de 2 em 3 Uma vez que você percebeu isso ninguém mais segura você cara Ó Você vai fazer assim ó F de 1 em 3 F 2 em 3 Quem é F? F é K vezes Q1 vezes Q3 dividido pela distância de 1 a 3 ao quadrado é igual a K vezes Q2 vezes Q3 dividido pela distância de 2 a 3 ao quadrado Pontos importantes O K tem dos dois lados Ponto importantíssimo O Q3 também Então aqui ó não importa o valor de Q3 eu posso colocar qualquer coisa depois nós vamos ver que não importa porque na verdade o campo elétrico aqui é zero mas deixa pra próxima quanto vale Q1 Virgílio Q1 vale Q legal vale Q1 Q1 quanto vale D1 3 X quanto vale Q2 Q2 vale 4 Q1 e D2 3 vale 30 menos X essa é a hora que você me pergunta Virgílio pode usar em centímetro e eu te respondo nesse caso sim mas se você não acredita em mim transforme em metro e faz também tá bom vamos lá o Q1 opa olha isso olha pra cortar aí então olha como nós sobramos você sobra assim ó 1 sobre X ao quadrado é igual a 4 sobre 30 menos X ao quadrado nossa Virgílio vai dar quadrado da diferença que vai dar uma zona isso vai não vai não vai não vai não sabe por quê porque o que você vai fazer você vai fazer isso aqui ó você vai tirar a raiz dos dois lados tá vendo porque a raiz quadrada de 1 é 1 a raiz quadrada de X ao quadrado é X a raiz de 4 é 2 e a raiz de 30 menos X ao quadrado é 30 menos X pronto pronto multiplique em cruz e nós teremos que 2X é igual a 30 menos X passa pra lá 3X igual a 30 então X vale 10 centímetros se você transformou pra metro a resposta que você encontrou aí foi 0.1 metros legal né essa sacada aqui ela é muito importante tá certo mais um vamos lá a próxima questão vai aparecer aí pra vocês é uma questão da FUVEST uma questão bem famosa eu gosto bastante pelo seguinte toda vez que uma questão dessa aparece num vestibular o cara treme o cara treme de medo o cara da tremida pareceu uma figura complicadinha aí pra ele o cara tremeu tremeu mesmo porque que tem D D isso é um triângulo não mas isso cara o cara ele fica louco e aí o que ele faz aí ele some da questão ele pula a questão a questão é difícil lógico que é é impossível é claro que não tá essa questão ela fala o seguinte ó vamos ler 3 pequenas esferas carregadas com carga positiva que são ocupam os vétices de um triângulo na parte interna do triângulo está fixada outra pequena esfera com carga negativa quezinho as distâncias dessa carga as outras podem ser obtidas a partir da figura determine a força elétrica resultante sobre a carga quezinho então eu quero saber qual é a força aqui ó bom quem é que oferece força aqui quezão quezão e quezão essa distância é D gente aqui nós temos um triângulo retângulo isósceles isso quer dizer o que que aqui a gente tem a diagonal de um quadrado então isso aqui é D raiz de 2 vale para esse lado também D raiz de 2 essas três cargas aqui são positivas e essa aqui é negativa então nós estamos falando sobre três forças de atração ah Virgílio então temos uma força de atração aqui perfeito ó temos uma força de atração aqui temos também uma força de atração aqui legal e temos uma força de atração maior aqui por que que eu sei que ela é maior porque ela tem uma distância D e aqui é D raiz de 2 então aqui é 1,444 D aqui não aqui a distância é só D então como a distância é menor a força é maior se você transportar essa figura para cá então vamos lá ó vamos vamos tentar dar uma uma ampliada nisso já que você deu uma ampliada na naquele desenho ou pelo menos deu uma limpada no desenho vamos estabelecer aqui ó esse F vamos chamar esse F aqui de K Q sobre D ao quadrado tá bom e esses F aqui ah Virgílio esse aqui é K Q sobre raiz de 2 D ao quadrado perfeito aqui também então aqui vai ser K Q dividido por raiz de 2 D ao quadrado ué mas Virgílio então aqui vai ser última dia filhinha aqui vai ser então F filhinha K Q sobre 2 D quadrado é aqui também é mesma coisa mas eu sei o Virgílio que K sobre D quadrado é F perfeito velho então aqui a gente tem que F linha vale F sobre 2 e aqui que F' vale F sobre 2 show de bola quando isso acontece um ponto interessante é soma vetorial então eu quero saber qual é a resultante disso aí então o que que eu faço eu acho o vetor aqui vamos lá eu acho o vetor aqui vamos fazer isso regra do paralelogramo isso bom então pelo menos agora eu já sei que essa força é vertical perfeito você sabe isso aí você sabe perfeitamente então fiz o paralelogramo aqui tá pra quem gosta pra quem gosta pode fazer polígono pra quem gosta pode decompor você vai decompor no eixo x aqui vai cortar e no eixo y tá bom isso pra quem gosta você não faz muita diferença ou não sabe o que fazer vem comigo vamos achar esse cara aqui vamos achar quanto vale esse f quanto vale esse cara aqui vamos dar o nome pra ele vamos chamar de f linha linha vamos chamar de f linha linha ó gente não precisa mais essa figura vou apagar tá aí achou isso aqui achou isso aqui vamos saber quanto vale o f ah ele me deu os valores ó 9 10 a 9 vezes 2 10 a menos 4 vezes 2 10 a menos 5 virgílio mas não é negativo lembra que aqui não entra dividido por 6 ao quadrado bom 9 vezes 2 9 vezes 2 vezes 2 é 9 vezes 4 9 vezes 4 dá 36 10 10 elevado a 9 menos 4 5 menos 5 0 dividido por 36 ah virgílio 36 sobre 36 vezes 10 a 0 é 1 ah então aqui nós temos 1 newton e aqui ah então aqui nós temos meio newton e aqui ah aqui nós temos meio newton beleza agora sim vamos achar o f linha linha vem f linha linha é f linha ao quadrado mais f linha ao quadrado mais 2 vezes f linha vezes f linha vezes o cosseno do ângulo pois isso só para fazer graça tá o cosseno de 90 graus é 0 então isso cai em pitágoras nossa eu não precisava fazer tudo isso não mesmo então você vem para aqui ó f linha linha ao quadrado é igual a meio ao quadrado mais meio ao quadrado isso dá é 0 25 mais 0 25 vai dar meio certo ou 0 25 raiz de 2 mais tudo bem vai f linha linha raiz de 0 5 bom legal deixa assim então a raiz de 0 5 vamos calcular isso vai dar aproximadamente 0 7 newtons mas virgílio eu quero a força resultante sobre o quezinho verdade você quer a força resultante a força resultante vai ser f menos f linha linha 1 aí então a gente tem que a força resultante vale 1 menos 0 7 isso é aproximado né então a gente pode dizer que essa força é aproximadamente 0 3 newtons 0 3 newtons como virgílio vertical para cima beleza bom então é isso essa questão ela é complicada mas ela não é impossível dá pra fazer com aquilo que a gente aprendeu na aula tá certo depois a gente faz mais até uma próxima tchau